Tá bom, tá bom, eu sei que eu botei o anel errado no Mona, que é esse daqui da Garry, não dando no Garry. Meu Deus, eu só li errado, gente. Hey, sejam bem-vindos a Persona Seacryl. Ou talvez a Catherine Fullbody, se você preferir. Eu decidi continuar mostrando as roupas diferentes que tem aqui agora, pelo menos mais um pouco, até a gente passar essa parte, talvez, quem sabe. Vamos começar ouvindo qual é a música dessa DLC! Ok, eu não poderia estar mais decepcionado, eu podia jurar que ia ser a música de abertura, seria incrível se fosse a Yo, mas aparentemente não é, então... Eu vou só descontar minha raiva aqui nessas Shadows. Vamos lá, vamos começar com o Madzio, pra acertar a fraqueza daquela Psarras. Então eu aproveito com a deixa do Joker agora e mudo pro Ryu, aliás, é, pro Ryu de mesmo, pra poder derrotar aquela Psarras com o Zio. Se bem que... Hum... Eu poderia usar o Hazebush aqui em um desses, assim eu consigo... Maravilha, um crítico! Oh, não, foi um técnico, tudo bem. E agora eu consigo passar para o Mona e torcer pra conseguir outro técnico. Aliás, um crítico, na verdade, seria excelente, mas acho que eu não vou conseguir. Tudo bem, tudo bem. Ah... É, infelizmente, eu não consegui o crítico junto. Uh, agora eu consegui! Mas que sorte, ok, então... Eu acho que eu quero a Psarras pro meu time, eu ainda não tenho ela. Seria bem útil ter outra persona como ela aqui. Bem, nós temos que conversar primeiro. Eu não sei nada sobre você, afinal... E agora, no Persona Seca Royal, o Mona vai te dar alguma dica do que você pode falar para ela. E... Basicamente, ele tá dizendo pra ele ser bem agressivo nas palavras, pra poder convencê-la de uma vez por todas, então... Ela só está dizendo que vai considerar, mas... Eu não quero que ela me recuse, então... Não me recuse, mulher! Se eu recusar ou não, depende só dessa conversa, mas... Pelo menos eu te entendo agora um pouco. Eu soube que os homens humanos... Têm preferência às mulheres quando eles estão provocando elas. Não é possível que uma série de eventos envolvendo eu e você seja atribuída a isso, não é? Uh... Não, isso está errado! Oh, droga! Não era isso que eu queria. Eu vou imaginar essa reação dela. Rude! Me dá uma mãozinha aqui, por favor! Você consegue? Eu nem sei se eu tô mais no... Não, droga! Eu não vou conseguir, ela não vai me dar... Ah, ela vai me dar um item. Tudo bem. Soul Drop. Não, eu não queria esse item, Mona! Não valeu de nada essa batalha! Eu não ganhei nenhuma experiência só pra um Soul Drop! Ai, cara, que música deplorável! Eu não queria essa música, eu queria a Yo! Deixa eu mudar isso. Ok, agora sim, bem melhor. Vamos agora ao todo estilo dos soldados de Mikado. Derrotar essa Cheryl bem aqui. E... Uh-oh. Ok, eu não tava esperando por isso. O cara é nível 18. Ah... Um soldado de Mikado jamais fugiria. Então, eu vou começar com o Ague aqui. Droga, não deu dano nenhum. Ah... Um jogo mais... Talvez nessa versão... Meu Deus. Talvez nessa versão... Nova dele. Nessa versão, na real... Forte dele. Ele não tá me dando pra falar... Meu Deus do céu! Ok. Vamos tentar não brincar com essa Cheryl. Eu vou tentar mais uma vez. Ver se eu acerto a fraqueza. Pode ser o I-ha, talvez. Não, definitivamente não é. Então, nesse caso... Vamos só dar o fora daqui. Vai provocar o Ryuji. Mas ele errou, maravilha. Enquanto isso, eu vou tentar acertar a fraqueza dela. Eu não sei. Ai, droga. Eu poderia conseguir um technical aqui agora. Na real, não, né? Se eu tentar o Cleaver aqui, mesmo com o troço, ele não vai tomar dano. Porque ele tá... Dá bloco. Nesse caso, vamos só dar guarda e esperar pra ele escapar. Maravilha. En, desculpa por isso. Eu sinto que essa não é a primeira vez que isso acontece. Oh, shit. Uh! Ok. Tá valendo muito a pena por essa música, cara. Eu vou te falar. Mais um frame. Dessa vez no Mona. Aliás, na En... Não, não foi nada bom. Ok. Tudo bem. Não tem problema. Eu consigo derrotar eles antes disso. E agora o Mona vai acertar um technical bem na cara dele. Seguido por outro... Talvez... Vamos deixar pro Joker finalizar isso daqui. Por que não? Eu não me lembro de verdade a fraqueza desse Shisa. Então... Eu vou ter que descobrir com o tempo. Vamos lá, Ryūjia. Acaba com isso. Não poderia estar mais feliz com essa música, cara. Encontrar-se com a do Catherine. Que foi uma péssima escolha de música. Enfim. Agora que vocês já viram bastante. Eu vou só trocar mais uma vez pra outra roupa. Eu vou colocar uma que eu tava querendo experimentar já há um tempo. Embora não seja a minha favorita. É do meu jogo favorito, então... Eu acho que vale a pena eu fazer a referência aqui. Uh! Looking cool, Joker! Na real, não. Eu não gosto muito dessa roupa. Mas, enfim. Aqui nesse baú vai ter um anel muito, muito importante. Chamado Atom Ring. Que ele vai ser bem essencial pra gente acertar a fraqueza de uma Shadows daqui pra frente. Porque nós não temos ainda nenhum Persona com Nuclear. Então, eu com certeza vou usar esse anel pra poder me dar alguma skill de Frey. Que é o que ele faz, basicamente. E eu vou poder me aproveitar disso. Por que que eu posso ir lá pra cima, mas eu não posso ao mesmo tempo? Deve ter alguma passada secreta que eu não tô encontrando. Eu vou encontrar lá depois. Eu tô vendo ali no mapa que tem alguma coisa. Depois eu vejo isso. Primeiro vamos só prosseguir, porque eu quero ouvir a música de Persona 3. Seja, baby, baby, baby. Hell yeah! Agora sim, essa DLC se pagou. Embora tenha sido de graça. Vamos usar agora mais um desses caras. Eu sei que a fraqueza deles é fogo, então. Vamos só. Eu não tenho uma araga. Eu queria terminar isso com uma araga, mas eu não quero gastar habilidades de... Eu não quero gastar meus SPs tão rápido assim, usando duas habilidades de águas ao mesmo tempo. Agora com a Anne, vamos acertar esses caras de uma vez e... É sério, você tinha um trabalho, Anne. Mas parabéns. Muito bem. Vamos nós, então, finalizar isso daqui agora. Como eu queria... Era só o que eu queria ouvir essa música em um remake de Persona 3. Seria incrível. E com essa porta aberta, nós podemos liberar um atalho pra poder chegar na entrada mais rápido. Mas... Pfff. Quem precisa disso quando a gente pode simplesmente teleportar, não é? Phantom Tips não precisa andar mais a pé do que eles já andam. Bom. Agora nós podemos voltar e... Eu já disse pra vocês que eu adoro esse Palace. Um dos motivos que eu gosto muito dele também é por causa dos minigames que nós vamos encontrar mais pra frente. Mas também por causa de toda a história por trás dele e do caso do Madarami e tudo mais com o seu pupilo Yusuke. É uma coisa que eu queria me aprofundar mais agora, nesse exato momento do comentário. Porém, pra evitar os spoilers, eu vou deixar isso pra mais pra frente no jogo. Vamos só olhar pra esse vaso, por enquanto. Ei, ei, pera um segundo. Você só vai ignorar essa roda de roda? Hum. Olha essa lústria. Eu sei que pode ser difícil de nos levar com nós, mas... Você não acha que isso iria vender por tantos? Vamos lá, nós não tínhamos aqui para... Espera, você está passando em alguma coisa. Não é tão ruim? Oh, não. Eu trippedi a segurança. Você é o que nos faz bem cuidadosos, também. Então, o que você quer fazer? Descubrir aqui? Não. Passando todos esses lasers vai dar muito demais inimigos para a nossa localização. Oh, espera aí. O Joker não está caindo. Desculpa, Joker. Mas nós precisamos de você procurar para uma maneira de desligar essas lasers infrariais. Isso é um museu, então tem que haver algum switch para deixar os trabalhadores evitarem esses lasers. Find-se. Ah, mas parabéns, Mona. Você conseguiu. Bom, por onde eu poderia acessar para poder ajudar vocês? Uh, será que por essa caixa enorme eu consigo subir aqui? Então, vir para cá. E olha só onde estamos. Numa área completamente nova aí, podendo cair em cima de... Oh, oh. Oh, oh. Oh. Droga. Eu não queria fazer isso. Eu queria me esconder atrás da caixa. Ok. Calma. Tem uma charro bem ali. Ela vai olhar para mim se eu pisar na bola rápido depressa. Meu Deus. Ainda bem que ela está olhando para o outro lado. Vamos esperar ela vir para cá, assim eu não consigo pular em cima dela. Minha nossa, cara. Essa foi por muito pouco. Ok. Vem aqui, carinha. E você será um X-xa. Maravilha. Tudo bem. Eu, infelizmente, não tenho aqui ainda com certeza absoluta com a sua fraqueza. Eu acho que é irra. Mas eu não quero arriscar isso agora. Vamos tentar o buffo da Saras. Maravilha. Não foi a sua fraqueza, mas você agora foi congelado. Significa que eu consigo um técnico, conseguiu acertar outra habilidade forte aqui. Então, vamos usar Skull Cracker, que é a minha habilidade física mais forte, para poder dar um dano absurdo. Seguido por um crítico. E... Por que eu não repetir o Skull Cracker? Já que deu bastante dano. Agora deu um resist. Parabéns. Sales. Uh-oh. Aí vem um Frey. Bem na minha cara. Mas não tem o menor problema. Eu já consegui dar bastante dano nele. E agora foi só finalizar. Essa é uma parte bem tricky, porque a gente vai ter que lutar sozinho contra ele. Pelo menos até a gente resgatar alguém, para nos ajudar aí. Pelo menos essa é a batalha contra ele, tem que ser sozinho. Por sorte, é só uma Sharon, então. Eu não vou... Eu não vou julgar a dificuldade do jogo, de fato. Mas vamos usar uma Lifestone aqui, porque eu não quero usar meu SCP. E nem os meus auto-recovers de bônus ali. E agora sim eu posso apertar o botão. Para talvez tentar ajudar alguém da minha equipe. Oh, olha só quem é que eu ajudei. Olá, Anne. Tá legal. Parece que a Fender agora saiu. E eu provavelmente não posso fazer muita coisa sem ela, não é? Deixa eu ver se eu consigo ir logo para o resto do objetivo sem ter que falar com ela. Embora eu tenha quase certeza que não. Não é por aqui. É aqui para baixo. Com licença. Eu me pergunto se... Eu sabia, eu não ia conseguir passar para cá sem a Anne. Seria ótimo se o jogo simplesmente colocasse ela automaticamente na minha equipe, mas tudo bem. Muito obrigada. Agora nós precisamos resgatar o Skull e o Maw, né? Pode deixar. Nós vamos. Aguenta firme aí. Primeiro eu preciso ir lá para cima. E eu vou me curar agora, na real. Com o SP da Anne. Por que não? Não, é o meu SP. Então, está tudo bem. Eu já disse que nós vamos rushar um pouquinho aqui nesse Palace. Então, nós vamos ser um pouquinho mais rápido do que o de costume. Então, eu preciso do máximo de SP possível. E eu não fiz um bom trabalho conservando o SP até agora. Então, eu vou aproveitar a chance que a gente vai ter em breve de sair do Palace. Porque não vai dar para continuar. Para poder, então, recuperar o meu SP. Da próxima vez, sim, eu lutar para valer. Preservando um pouquinho o meu SP. Ali, estamos no início do jogo, então. Ainda dá para poder usar. Uh, maravilha. Perfeito. É uma daquelas Shadows. Eu posso atacar ele com um Ag aqui. Deixa eu ver. Isso daqui ainda é bem melhor. Mas eu da Amino Yuzuma vai conseguir um Wicke ali no Apsaurus. E em seguida, agora... Eu consigo até melhorar ainda mais. Com o Wicke ou o Battle Pass na Anne. Eu vou conseguir dar um Ag bem aqui nesse cara. Se bem que uma Arague deve ser até melhor. Porque assim eu derroto ele. E exploro também o próprio Shinsa. E meu Deus, que combo absurdo foi esse, hein? Mas parabéns. Embora tenha sido eu quem controlou ela, mas tudo bem. Assim ela o Pou, maravilha. E acho que estamos em boa situação aqui agora. Embora... Esse botão aqui... Não parece que isso aqui vai fazer muita coisa. Ele já estava apertado. Huh. Que estranho. Onde será que tem um botão verdadeiro para poder salvar o Skull? Eu me pergunto se não tem nada atrás desse quadro. Esse quadro não parece um pouco afastado da parede? Vamos mover o quadro e ver o que tem aí, hein? Uh... Eu jamais imaginaria isso. Madarame, seu espertinho. E assim nós liberamos as cortinas. E... A passagem para o Skull também. Agora só temos que falar com ele para poder... Ter ele na nossa equipe. O que... De novo. É uma droga. Ele poderia simplesmente se juntar a nossa equipe automaticamente. Eu não sei porquê. Eu acho que eles querem forçar um diálogo como esse, mas... Não parece que vamos conseguir tirar os lasers ali para o Mono passar. Ah, tem que ter alguma sala de controle em algum lugar. Vocês têm que desativar isso. Hum... Só temos que confiar nele. Vamos! Vamos atrás disso. Tá. Tem uma sala de controle bem ali do lado. Porém... Uh-oh. Eu achava que tinha uma passagem, droga. Tá. Não tem uma passagem direta para ela. Os lasers estão ativados. O que significa que eu tenho que encontrar alguma passagem secreta aqui que me leve até aquela sala. Olha só. Já encontramos. Aqui está ela. Uh! E... Uh! Eu ainda me pergunto como é que ele consegue se mover aqui dentro com tanta velocidade... Num lugar tão baixo. Bom... Passando por aqui a gente vai conseguir acessar a sala de segurança. Não tem nada para esse lado. Eu gosto muito de olhar todos os easter eggs do mapa e tudo mais, só que... Geralmente não tem, por isso não sempre me decepciona muito nisso. Pelo fato de que tem muito pouco easter egg para você encontrar por aí. Irmão? Acho que é a hora de desativar esse sistema de segurança. Olha só para esse troço. Talvez seja isso que vai desativar os lasers. Mas... Parece que precisamos de uma senha para usá-lo. Vamos encontrar essa senha, então. Ah... Eles provavelmente não deixam ela por aí. Então... O que a gente deveria fazer? Ir atrás de alguém que sabe dela? Hum... Mas que pergunta mais peculiar, hein? Aparentemente realmente não tem ninguém aqui. Pelos corredores. A não ser... Uma xero ou outra ali nos esperando. Então... Como nós iríamos conseguir essa senha? É a pergunta. Não tem nada por aqui também, não dá nem para sequer voltar para lá. O que eu faço... O que nos faz imaginar que não é para voltarmos. Isso, o pessoal não sei o que faz muito bem. Que é não nos deixar presos. E olha só. Tem duas xeroz bem ali paradas conversando. Hum... Você ficou sabendo dos intrusos? Ah... Eles são os bônus de bandidos que vieram aqui, não é? Eu consegui mudar a senha antes deles perceberem. Ih? Você mudou para quê? Hello. Hã? Eu disse... Hello. 07734. Se você ler esses números de cabeça para baixo, a palavra que forma é Hello? É... Mais ou menos... Quase, quase. Com... Com bastante... Boa vontade. Isso não é meio infantil? É... Tudo faz, né? Isso ninguém vai descobrir, então... Desde que ninguém esteja nos observando, tá tudo bem. Ah... Seria péssimo se alguém estivesse nos observando. Enfim... Quando venham para botar o código, use o Hello. Você ouviu isso? Meio difícil não ouvir, né? Claro que sim! Anda, Joker! Vamos dizer Hello para aquele terminal! Não antes de darmos uma surra nessa Shadow, bem aqui, Riuji. Quem será que é? Quem será que é? Perfeito! Todo mundo aí que eu tenho fraqueza. Vamos começar com o Mazio, a seu dano nesses dois carinhas, junto com o Wiki. E agora eu dou o Battle Pass para a Anne, para finalizar isso daqui, porque ela tem a fraqueza de todas as três Shadows. Ou das duas, no caso? Tanto faz. Maravilha, cara. A Anne é impressionante. Ela é uma enorme Glass Cannon aqui da nossa equipe. Ela vai apanhar muito fácil, porém ela vai dar um dano estrondoso também, muito fácil. Enfim, vamos dizer Hello agora para esse notebook e salvar o Mona daquela situação meio apertada. A senha deve ser 07734. O 4 não parece muito um H, mas enfim, eles tentaram ao máximo. Eles conseguiram! Estou a salvo! Bom, parece que funcionou. Maravilha, vamos pegar aquele gato estupro e continuar andando. Riuji, você tem sorte daquele gato estupro não ter te ouvido, cara. Enfim, Mona. Aprendeu a solução. Foi mal. Isso não era muito a minha cara. Céus! Não era você que estava falando para a gente não sair tocando nas coisas assim do museu? Ah, é verdade. Eu nem acredito que eu cometi um erro tão novato assim. Até mesmo para um ouro sólido. Mas, alguma coisa estava me chamando nesse vaso. Hum, como assim? Não é só um vaso de ouro comum? Talvez tenha alguma coisa especial nele. Vamos fazer alguma olhada mais de perto só por precaução? Você que pediu, Ann. Eu não tomaria um susto se eu fosse você agora. O que é isso? Por real? Oh, eu já vi um troço desses antes. É por isso que eu fui chamado até ele. Joker, cuidado! Eu vou explicar o resto depois. Apenas ataque-o logo! Tudo bem. Eu vou atacar o diamante gigante. E olha só quem apareceu. Aí está ele. Seu nome é Regent. Ele é um dos vários demônios especiais que você vai encontrar quebrando vasos aqui. E é uma adição incrível para o Persona 5 no geral. A grande peculiaridade dele é que ele só tem fraqueza a um elemento dependendo de qual você encontrar. E é por isso que eu trouxe aquele Atomic Ring bem aqui, pessoal. Ele vai ser bem eficaz contra esse carinha. Porque essa é a fraqueza desse Regent bem aqui do Palace do Madarami. E agora que nós acertamos essa fraqueza, nós podemos ou derrotá-lo dando bastante dano nele. O que é bem complicado agora no início do jogo. Porque, como eu disse, ele tem fraqueza apenas a uma propriedade e todas as outras ele tem resistência. Ou seja, sem Wall-Other Attack ou sem a sua skill de fraqueza, ele vai tomar muito pouco dano. Porém, se você derrotá-lo, ele vai te dar uma recompensa e experiência absurdamente alta. Só que, não é bem isso que nós queremos aqui agora? Eu quero com ele mesmo. É trazê-lo para o meu lado. Você também vai querer, pelo primeiro jeito que você encontrar em cada Palace, você vai querer ter ele do seu lado. E apenas derrube ele e peça-o para se juntar a você que ele vai automaticamente fazer parte da sua equipe. Esse é um Persona muito útil para vários tipos de fusão. Eu já posso explicar mais sobre isso quando eu for fazer mais fusões. É um Persona muito peculiar, com uma mecânica bem interessante, que vale a pena vocês ouvirem. Assim que eu for fazer algumas fusões mais interessantes, eu mostro para vocês como ele funciona. E é. É um Persona... É uma Shadow, na verdade, que é bastante misteriosa nesse caso da fusão. Não é uma coisa que o jogo explica muito bem para vocês, mas... Prens deixe comigo que quando eu for fazer fusão, eu já disse, eu explico. Ótimo! Conseguimos ele logo de primeira! É. Não que o jogo tenha nos entregado ele de mão beijada, mas... Esse Fenter era uma Shadow especial que ocasionalmente aparece dentro de alguns itens. Eu chamo ele de Treasure Demons. Eles são ótimos. Não só porque te dão um monte de experiência, mas também porque são Personas muito úteis. Entretanto, eles correm muito rápido e... Se você não atacá-los rapidamente, você perde eles de vista. É, exatamente. Esses diamantes, eles saem correndo assim que você destrói o vaso que eles estão ou qualquer coisa assim. E a gente teve muita sorte do jogo entregar ele para a gente agora, mas... Não sorte exatamente, mas vocês entenderam. É, basicamente, o jogo entregou ele, mas a próxima vez que a gente se encontrar, ele vai sair correndo por aí. E não vai ser nada legal. Ok. E agora sim eu posso progredir. Agora que eu me sinto um pouquinho mais... Oh, shit! Eu não tinha visto você aí. Que droga. Tá legal. Pra onde que eu passo, então? Ó, por aqui tem no mapa. Só subir. Ai, meu Deus! Que diabos é isso? Como que a gente vai passar por esse buraco? Relaxa. Olha pra que ele guarda bem ali andando. É, Ryoji. Você não vê que é só uma ilusão de ótica? Que nem faz sentido a gente estar enxergando isso. Porque a gente tava numa posição que não fazia sentido enxergar essa ilusão. Mas enfim. Aí está pra vocês. Uma Rwapol. Bem ali, especial. Que nós vamos aproveitar bastante agora da sua fraqueza. Começando com o Bufo, o Daphsaurus. Eu poderia ter simplesmente atirado nela, né? Eu fui estúpido. Tudo bem. Conseguimos dar bastante dano de qualquer forma. Agora o Frey da Chissa. Ou o Doshissa, como você preferir. Vai dar um pouquinho de dano, mas não vai ser dano suficiente pra me intimidar. Vamos dar um Frey agora na fuça dela como vingança. Não, brincadeira. Não vai ser muito eficiente. Vamos usar apenas a fraqueza da Rwapol mesmo. E assim conseguir um Battle Pass e poder passar pra... Acho que é pro próprio Joker mesmo. Assim eu consigo o meu ataque aumentado e... Hum... Eu queria muito saber a fraqueza da Chissa, cara. Eu ainda acho que é ir, mas eu posso estar errado. Eu vou apenas usar o Bufo logo nessa Rwapol e acabar com isso. Maravilha. Tem só duas agora. Tem que não preocupar. E eu posso tentar acertar a fraqueza dela. Eu já tentei e eu sinto que já... É, não é a fraqueza dela. Definitivamente. Águia eu tenho certeza que não é. Mas é a única habilidade que a Anne tem aqui pra poder dar dano em área. Então vamos só usar ela. Chissa. Ahn... Isso é bem peculiar. Vamos usar só o Magrord também, porque assim é uma habilidade em área. E... Uh! É a primeira vez que vocês vão ver isso aqui no Royal. Isso daqui, pessoal, é uma coisa que a gente libera com o nosso Confluence com o Ryuji. Ou com qualquer outro Phantom Sith que estiver na nossa equipe. Que basicamente nos dá uma... Um dano extra mais. Por sorte. É totalmente RNG. Não tem nenhuma coisa que envolve isso. Se a gente der um dano na Shadow, ele pode se oferecer a nos ajudar. E agora, por falarem nos ajudar, essa Chissa está louquinha para fazer parte da nossa equipe. E eu acho que eu vou deixar, porque assim eu sei finalmente qual é a sua fraqueza. Só por isso mesmo. E também porque pode ser algum personal útil pra fazer uma difusão no futuro, então... Seja bem-vindo aí, equipe, Chissa. E eu sei que eu tenho todos os meus personagens aqui, então eu vou só trocar... Eu acho que o Koropukuru Guru... Esse nome esquisito... Eu acho que ele pode ser o ideal, porque... Eu não quero fazer nada de Hermit agora. Depois eu troco. Eu realmente não tenho intenção de sair com... Aliás, de fazer o Confluence com o Soldier hoje ou amanhã, então... Eu tô seguro disso. Não vou precisar ficar segurando um personal de Hermit só por causa dele. E agora, vi uma coisa muito engraçada. No banheiro dos homens ou das mulheres, dependendo de qual você entrar... Uma interação interessante pode acontecer. Como a Anne, dizendo... Não acredito que estou aqui. Ai, droga. Isso fecha xixi. É, eu sei. Nós não temos reflexo. Somos vampiros. Agora, nada demais. Só um tesourinho, não é? Porém, no banheiro das mulheres... É onde o tesouro realmente está. Literalmente. Vamos entrar. Eu sinto muito, Anne. Sinto muito mesmo. Eu não queria estar fazendo isso. Você deve estar desconfortável por causa disso e tudo mais. Mas era um tesouro e eu não podia recusar de qualquer jeito. Eu achei um bem ali. Vamos tomar cuidado com ela. Andando devagarinho. Como casualmente. Apenas casualmente. Estamos aqui no Palace. E... Vamos chegar agora naquela xero. E... Boom! Perfeito. Bem na hora. Oh, eu sabia, cara. O I-ha é a fraqueza da X-sa. Eu fui muito estúpido de não ter tentado usar ele até agora. Olha só. O I-ha bem aqui pra gente usar nela. O Neme, eu não sei. Maravilha, cara. Agora eu não tenho um personal, um demon que eu não sei qual é a fraqueza aqui desse Palace. Pelo menos por enquanto. O resto todo que a Nero apareceu, eu já sei também qual é a fraqueza. Então, eu tô bem seguro disso. Vamos só derrotar esse X-sa aqui agora e... The End. Eu sei que eu usei a fala do Mono agora no... No Diana, mas enfim, whatever. Caminho aberto. Maravilha. Eu acho que tem outra xero ali na frente pelo que eu vi. Mas tem um tesouro bem aqui atrás também que não custa nada pegar. Luz, Chess, nada demais. Eu vou vender isso daqui. Provavelmente não tem nada que eu faço com ele. E é uma xero especial ou não? Na verdade, nem todas as xeroes são especiais. Elas só basicamente são... Terminizarem de frente, mas não significa nada. Vamos só pegar essa moça aqui e... Vamos ver qual é a sua xero secretária que fica andando no escritório... No corredor ao invés de andar no escritório. Maravilha. Duas Ruapol e uma Psarras. É perfeito pra eu usar aqui o Madzio. Seguido pelo Battle Pass da Enno. Que vai dar um dano estrondoso em todas elas. Aliás, não. Ai, que droga. Fui estúpido. Eu tava achando que era aquele carinha de verde. Não a Psarras. Não a Ruapol. Mas... Isso já deve dar um jeito de qualquer forma. Ainda me economizo um pouco de SP e... Ainda vai dar bastante dano. A Beautiful Rose Restorne. Só pra compensar por eu ter feito... A finalização do Mono agora. É, foi bem fácil, né, Anne? Eu sei. E agora? O que que tem por aqui? Hã? Oh. Oh. Uh-oh. Ah, isso é... Intrusos na segunda exibição. Aprendam de uma vez. Ah, droga. Eu vou mudar fora daqui rápido. Qual é o caminho a saída? O Ryu já tem certeza que qualquer caminho que for, ele está bloqueado agora. Então... Eu tô vendo ali com o meu olhinho uma passagem por cima. Eu vou precisar primeiro derrotar essas cheiras porque dá experiência de graça e também porque eu quero derrotar elas pra poder chegar lá em cima com mais segurança e sem medo de aumentar o nível de procurada. Então, vamos começar aqui dando um ague bem nesse cara e em seguida eu posso derrubar essa Rua Paul e também ser um exército de um homem só. Gastar todo o meu SP, mas que se dane. Eu vou usar o ira bem aqui agora nesse x-sa e derrubar os três só com um Joker. Nada mal, não é? É muito legal essa mecânica de wiki e de battle pass e tudo mais. Eu adoro isso. É uma coisa que vem bastante do próprio SMT. Esse tipo de mecânica é um pouquinho diferente do SMT. mas ainda assim é bem parecido e é muito interessante usar a estratégia pra isso. E agora ainda não sinto muito, ele ficou meio neutrocutado aí, mas não tem problema, já acabou a batalha. E mil cem de dinheiro, cara, só nessa batalha. É pra vocês verem como é fácil ganhar dinheiro nesse jogo, mesmo no modo hard. Enfim, vamos desatacar essa outra Shadow pra limpar finalmente a área. Ah, quem é? Como quiser, Mona. Agora eu tô vendo ali que tem não só um baú, mas também uma Will Seed. E eu quero ir pra lá de qualquer jeito. Eu disse que eu pegaria todas as Will Seeds e todos os Palaces, então... Vamos usar o nosso Grappling Hook, bem ali! E... Não nos levar pra lugar nenhum, porque aparentemente essa porta tá trancada pelo outro lado. Oh, pera, mas tem um botão aqui. Será que isso daqui vai abrir ela? Seria conveniente demais, não é? É, eu imaginei que não seria isso que fosse ativar. Mas agora eu liberei todas as passagens, todas as saídas também. O que meio que nos diz pra poder ir embora já se quiser, mas porém eu sei que tem coisa ali do lado do jogo. E eu não vou deixar eu ser enganado assim desse jeito, então... Como eu não posso ir por essa porta? Como que eu faço pra ir até aquela passagem ali em cima? Eu tinha visto uma caixa bem por aqui, mas... Não tem o Grappling Hook. Deixa eu ver o que que acontece se eu vir pra cá... Não, é outra área do mapa já, já deve entrar em modo história. Vamos tentar acessar por aqui, por cima. Talvez seja isso daqui, afinal eu tô subindo pra outro andar, tem uma Shadow ali, eu tenho que tomar cuidado. Deixa eu ver qual é dessa Shadow... Vamos lá... Ela vai aparecer bem aqui... Oh, oh, não, eu não quero enfrentar esse cara, definitivamente. Eu vou esperar ele dar a volta, porque a sala que eu quero acessar tá bem aqui. Ok, consegui. Tem um Treasure Test aqui, não era o que eu tava esperando na real, achei que era um acesso pra aquele lugar, mas tudo bem. Oh, oh, a Shadow tá vindo pra cá, vamos esperar. Meu Deus do céu, Anne, sai daí. Anne, Anne, pelo amor de Deus, Anne, não! Ah, ainda bem que você é magro e ele não tá te vendo direito. Eu vou esperar ele dar a volta, eu não tô nem aí. Deixa ele passar de novo, quando ele ficar de costas pra gente, eu passo. Eu poderia ter passado um ano, se eu tivesse tido um pouquinho mais de bolas, mas tudo bem. Vamos lá. Maravilha, ok. Depressa, depressa, depressa! Rappling Hook! Aonde? Meu Deus! A Shadow vai voltar! Calma, Anne, sai daí, meu Deus. Ok, tá ali. Dando-se! Vai, Rappling Hook! Ah! Agora sim! E eu nem tô passando pelo aquele quadrado, o retângulo. Que engraçado. Enfim, tá aqui a Will Seed e o baú do tesouro logo atrás. Vamos ver o que tem aqui nele primeiro. Ah, nada demais. O que realmente importa tá bem aqui na minha frente. E essa vai ser a primeira Will Seed desse Palace. Vamos lá. Mais uma vez, eu vou estar mostrando pra vocês onde fica cada Will Seed de cada Palace conforme eu vou jogando. E de novo também, isso daqui não é um detonado, tá longe disso. Mas eu quero fazer o máximo possível do jogo, então vamos continuar só fazendo esse progresso que estamos fazendo aqui. Não é nada mal. E isso também nos ajuda a aumentar o nosso SP, claro. É uma das prioridades aqui agora nesse exato momento, porque o SP não tava nada bom. E eu acho que eu poderia melhorar ele um pouquinho pra poder continuar até a parte que eu quero chegar no Palace. Que vocês já já vão entender porquê. Nós devemos estar muito perto dela. Ah, eu acho que não tem nada aqui por baixo. Parece que tem uma passagem por ali, mas... Eu acho que já entendi. Eu acho que é a plataforma só que aparece no mapa. Enfim. Agora que descemos pra cá, eu... Não acho que tem mais nenhuma coisa pra fazer aqui por cima, então... Vamos só vir por essa porta aqui, que é onde vai nos continuar com a história. Um corredor enorme, ok. A barra aqui tá limpa, perfeito. O que que tem ali na frente? Eu acho que é uma safe room. Exatamente, perfeito, vamos lá. Oh, pera aí, Joker. Você não acha que essa coisa brilhante aí é suspeita? É só mais uma parte do Palace. Uau! Isso... Tá mais bem guardado do que todo o resto do museu. Definitivamente é alguma coisa que deve ser importante pra ele, que está escondida logo atrás. Tá bom, então vamos dar uma olhada. É. Infelizmente você não pode voltar pra salvar na safe room até você fazer isso, então... Apenas siga em frente, como o Ryuji pediu. E olha só pra esse efeito, que bonito, cara. Bom, tem uma coisa enorme bem ali, realmente estava muito bem guardada por várias portas. Uau! O que diabos? São esses... Láser Infrared? Não há como que podemos chegar atrás deles. Esse nível de segurança só provoca que há algo que vale proteger em frente. Espera, tem algo escrito no signo. Todos os personelos, essa porta só pode ser aberta via a sala de segurança que está além disso. Por favor, tenha cuidado, porque é impossível abrir de fora. Então, não vai abrir? Como devemos chegar atrás? Espera... Essa porta... Eu acho que eu vi esse padrão de algum lugar. Oh, certo! Não tem que me enxergar isso. Essa é a mesma porta que eu vi antes. Guys, vamos voltar. Huh? Por que? Eu acho que eu sei o que a porta real-world que está baseada. Tem alguma forma de abrir. Em qualquer caso, eu explico depois. Vamos, vamos! Vamos voltar por hoje. Podemos voltar pra cá quando tivermos um plano melhor estabelecido. É, e basicamente foi o que eu quis dizer com os obstáculos que vão nos impedir de terminar o palco inteiro em um só dia. O que é um alívio, porque eu não administrei bem meu SP pra isso. Mesmo já sabendo que isso ia acontecer, então eu meio que torrei ele de propósito um pouco. Enfim, agora que nós temos uma rota de fuga estabelecida aqui nessa safe room, nós podemos voltar pra esse palco quando quisermos, bem dali, daquele ponto. Assim que nós conseguimos fazer o Madarome abrir uma porta. Então, eu vejo vocês no próximo episódio, eu acho, quando vamos estar tentando abrir essa tal porta do Madarome. Vai ser um truque bem complicado, mas... Eu acho que com a ajuda da Ana a gente consegue dar um jeito. Muito obrigado por assistir esse episódio, pessoal. Um grande abraço aos membros Phantom Thief do canal, que são... O Gasparner, é claro, a Lobinha, o Taquinha, a Panapop, o Soratari, a Má, o Kizuto, Paloma Santos, Renamamia e a Saddley. Gente, eu postei uma coisa na parte de comunidades agradecendo de verdade a todos os membros, não só os Phantom Thiefs. E quando eu disse aquilo, eu não poderia estar sendo mais sincero. Eu sou muito, 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 muito obrigado por todo o apoio que vocês têm dado. Tá sendo incrível pro canal, tá podendo permitir esses vídeos diários de Persona 5, que dão muito trabalho de traduzir. Então, tá sendo uma grande ajuda pra mim e o apoio de vocês e... Eu só consigo agradecer de verdade a tudo que eu consigo fazer por enquanto. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Nos vemos no próximo episódio de Persona 5 Royal e até mais.